Hoje aqui na Fórmula Animal a gente vai falar sobre o SAMI. Eu sou a farmacêutica responsável para explicar o que é e os benefícios. Tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo jóia. O que vem a ser o SAMI? Então, o SAMI é um nutracêutico. Ele é muito indicado por suas duas principais funções, que é a ação de antioxidante e de hepatoprotetor. Mas o que é isso? O SAMI protege o fígado do animal de ação de certas toxinas. Mas, ao mesmo tempo, ele também consegue retirar essas toxinas do fígado do animal, desintoxicando, melhorando a ação, o funcionamento do órgão. Existe uma relação do SAMI que é muito importante, mas é muito importante. Porque ele precisa, para ele ter 100% de efeito, ser desintegrado no intestino. Entendeu? Então, nós aqui da Fórmula Animal, nós trabalhamos com um tipo especial de cápsulas, que são as cápsulas gastro-resistentes. Essas cápsulas, elas são capazes de passar pelo estômago e pela ação do suco gástrico e desintegrar no intestino. Olha que bacana! Que é o que a gente quer. Porque o medicamento, ele vai ter 100% de efeito e vai ter uma garantia no tratamento do animal. Bacana! É um grande diferencial, né? E essas cápsulas também, elas conseguem mascarar o dor e o sabor desagradável do medicamento. Ah, entendi! Porque é bacana aqui, ó, que você tem várias formas de você manipular o seu medicamento, tá? Através de biscoitos, patês, né? Sim. Saborizantes. Cápsulas. Mas o SAMI em si, a gente sempre indica as cápsulas gastro-resistentes. Porque as outras formas farmacêuticas, que são os biscoitos, que são as pastas, elas desintegram ali no estômago. Então essa aí, especificamente, tem que ser absorvida no intestino. Sim. Então a gente sempre indica as cápsulas. Aí, gente, mais uma super dica aqui da Fórmula Animal com uma farmacêutica responsável, que é muito importante. E aí, qualquer dúvida que você tiver, pode estar ligando pra cá. Se o seu veterinário prescreveu algum medicamento pro seu pet, também manda pra cá. Manda a sua fórmula através do WhatsApp. Eles vão fazer a cotação e se precisar, eles entregam aí pra você na sua casa. Tá vendo? Só quantas vantagens? Eu tô falando da Fórmula Animal, que fica em qual endereço? Na Rua Bernardino de Campos, número 727. E o telefone? 974. 9819-0283. Tá aí, gente, uma super dica pra você e pro seu pet Fórmula Animal.